Olá gente, bem vindos a mais um vlog, mas estou a começar isto outra vez no carro, vim aqui ao supermercado buscar umas coisas para a minha mãe, porque faziam falta, ela estava em casa, o meu avô está a ser operado hoje e já está lá há mais de 3 horas e então minha mãe estava bastante nervosa e eu confesso também estou bastante ansiosa para ver que se resolva, que corra tudo bem, mas pronto, ela não estava com muita vontade de sair de casa, mas precisava destas coisas e então eu vim num instante ao supermercado buscá-las para ela, tentar vir antes que toda a confusão se instale, porque daqui a bocado isto vai começar a encher, até os horários, não é? Mas hoje está um dia super bonito, está sol, não está muito vento, estão 13 graus, o que é quente, quente para o nosso inverno, costuma estar sempre abaixo dos 5, então até soube bem sair de casa, hoje de manhã, hoje de manhã quando acordei, sinceramente sentia-me um caco, parecia que estava ainda pior do que quando me deitei, mas agora que já fiz algumas coisas e já saí de casa, já fui ao supermercado, sempre um bocadinho melhor, com um bocadinho de mais energia, consigo respirar um bocadinho melhor e pronto, não estamos mal de todo, mas agora estou a ir para casa, levar as compritas, também fui levantar uma encomenda, nesta encomenda é capaz de haver algumas coisas que eu vos posso mostrar, vamos ver, se der eu depois mostro-vos em casa, mas pronto, era para vos atualizar sobre o dia, hoje também vou jantar a casa do Luís, que já é nosso hábito, não é sempre ele que vem à minha casa, eu sei que nos últimos vlogs se calhar parece isso, mas não, e também vou bastantes vezes à casa dele, eu gosto imenso dos pais dele, e pronto, e isso faz-me lembrar que eu ainda não decidi o que vou oferecer ao Luís este Natal, a sério malta, isto é difícil, quando se está com uma pessoa há 11 anos, depois de Natais, aniversários, aniversários de namoro e etc, uma pessoa às vezes fica sem ideias, não é verdade? E então este ano ainda não me consegui decidir, normalmente por esta altura eu já tenho o presente dele, ou pelo menos já sei o que lhe vou comprar, este ano ainda nada, portanto tenho que pensar nisso, mas agora vou para casa, estou aqui à espera, a ver se me deixam entrar no meu prédio, a pediram-me para abrir o portão, e pronto, cheguei agora à casa, e já falamos mais um bocadinho. Estas foram as coisas que comprei da Zara para mim, a encomenda que eu fui buscar era da Zara, e eu aproveitei a Black Friday para fazer umas encomendas, comprei alguns presentes, e também comprei duas coisas para mim que eu já queria há algum tempo, umas foram umas calças de ganga tão mais escuras, estes são daquele modelo Z1975, que a Zara costuma ter, e que são das minhas favoritas, eu já tive vários pares, e só houve um deles que deixei de usar, porque tinham rasgões, e os rasgões rasgaram-se demasiado, mas de resto todas têm aguentado, e comprei também umas botas castanhas, que na Black Friday ficaram a R$15,99, ótimo preço, já andava à procura de umas botas castanhas há imenso tempo, mas ainda não tinha encontrado nenhumas que realmente chamassem a minha atenção, e gostei bastante destas, mas pronto, estas foram as duas coisinhas que comprei para mim, se vocês viram o meu último haul de compras, eu tinha referido a fazer uma wish list, e tenho tentado comprar as peças da minha wish list, está a forma, quando as vou vendo, e quando acho que valem a pena, e portanto comprei esta. Aparentemente a cirurgia do meu avô correu bem, o que é ótimo, são ótimas notícias, agora falta ver como é que ele reage nos próximos dias, e fazer mais alguns exames e tudo mais, vamos rezar para que tudo corra pelo melhor, o facto da cirurgia ter corrido bem já é ótimo, foi uma cirurgia bastante humorosa e bastante complexa, e isto é a pior parte de viver longe da família, a minha família está no norte, eu estou aqui na Covilhã, a pior parte é que nós não conseguimos estar lá logo no momento quando é preciso, nem podemos ir e vir-nos os dias, e enfim, às vezes é, quando são estas situações, é ainda mais difícil de lidar, mas, felizmente correu tudo bem, vamos ver agora os próximos dias, eu tive que mudar para uma camisola mais quente outra vez, sério, estou sempre cheia de frio e então com esta gripe, pior ainda, de manhã estava a usar uma camisola, amanhã, e durante o dia estava a usar uma camisola mais fininha, porque estava sol e a temperatura até estava agradável, eu comentei convosco, mas agora à noite basta pôr-se o sol, fica logo mais frio, e eu ainda por cima sou super friorenta, e com a gripe pior ainda, mas pronto, já estou pronta para ir jantar a casa do Luís, eu não vou filmar lá, por isso, se eu não filmar mais hoje à noite, vejo-vos amanhã, se não filmar alguma coisa hoje à noite, vemo-nos daqui a pouco, mas ainda vos vou mostrar também o look do dia, porque lembrei-me que não tenho feito isso neste vlog, mas, e acho que é sempre interessante, apesar de que eu estou quase sempre a usar malhas quentinhas, mas pronto. Este é o meu look, saiu o casaco, eu tenho umas calças pretas da Zara, que já tenho há bastante tempo, eu gosto bastante delas, são assim, soltinhas e super confortáveis, o que é ótimo, eu acho que eles têm lá o mesmo modelo este ano, portanto, se não é o mesmo é parecido, portanto, eu vou deixar o link lá em baixo, desculpem estes sacos aqui, a altura do Natal é assim, depois tenho umas sapatilhas da Poole, estas também não são deste ano, mas eles, novamente, têm lá um modelo bastante semelhante, portanto, eu deixo o link lá em baixo, e depois tenho a minha camisola de malha, super largueirona, super quentinha, que eu adoro para estes dias, esta é da Zara, também já tem bastante tempo, no entanto, eu vi algumas peças semelhantes, assim com gola e assim largas, portanto, eu deixo também o link lá em baixo, caso vocês queiram espreitar, e agora vou vestir no meu casaquinho 1. E este é o look, já com o casaco e com a carteira, a carteira é da Bimba e Lola, já tem uns anos, mas, novamente, eles têm um modelo bastante semelhante, só mudo aqui a plaquinha, que agora é diferente, mas, de resto, o modelo é bastante semelhante, e este casaco é da Poole, eu acho que eu comprei o ano passado, não tenho a certeza, mas é um casaco rosa, eu vou tentar deixar um link para alguma coisa parecida lá em baixo, perguntam-me sempre como é que eu visto os casacos por cima destas malhas tão grossas e tão largas, eu, basicamente, compro os casacos de um tamanho acima, e assim, sendo um tamanho acima, consigo pôr as camisolonas por baixo, e estar super quentinha, que para mim é mais importante, eu posso parecer um chouriço, mas, eu tenho a que estar quentinha, e, portanto, isso é o que eu faço, comprar os casacos de um tamanho acima, que assim, continuamos a conseguir apertar o botão, e pomos lá a malha grosseirona debaixo, e sim, ficamos um bocado de chouriços, mas, ao menos, estamos quentes, não é verdade? Pronto, então, vou agora para a casa do Luís, aventurar-me no trânsito da noite, espero que a esta hora já não haja muito, vamos ver. Olá, gente, bom dia, estou a começar outra vez este vídeo a partir do carro, eu juro que não era a minha intenção, eu queria ter falado com o Luís aqui em casa, mostrar-vos o que estava a vestir, etc, etc, só que o meu cachorrito mais velhote não está a 100% hoje, já desde ontem à noite, que ele não está a 100%, eu falei noutros vídeos aqui no canal que ele tem a suficiência cardíaca, e teve um colopso não há muito tempo, e, desde então, nós estamos a tentar ajustar a medicação, e é difícil, porque não lhe queremos dar demasiada medicação, mas, ao mesmo tempo, temos que dar o suficiente para fazer efeito, e, depois, ele é um pincher miniatura, portanto, é bastante pequenino, e as doses são complicadas, e nós tínhamos reduzido a dose esta semana, mas eu acho que não está a funcionar, só que subir a dose é voltar à dose antiga, que também era um bocadinho alto, mas, se calhar, vai ser a única opção, enfim, tratar dos patudos é a mesma preocupação que tratar das pessoas, a sério, e, então, ele hoje estava, assim, muito molinho, só queria colinho e etc, e eu acabei por me atrasar em casa, e, então, já não tive tempo de começar o vídeo ainda em casa, mas estou aí com o Luís, ele tem bastante trabalho hoje, ele é jornalista, ele está num jornal desportivo aqui da região, e, portanto, ele tem sempre que cobrir vários jogos, e hoje acho que tem 3 ou 4 jogos no mesmo dia, e, então, é bastante, e nós temos que aproveitar, tipo, a hora de almoço e assim para nos podermos ver, e, portanto, estou a ir ter com ele, para almoçarmos, e espero depois, quando voltar para casa, e, assim, já ter mais tempo de falar convosco, e de continuar este jogo. Eu já estou em casa, e ia embrulhar os presentes da minha priminha mais nova, que já é filha de uma prima minha, e vocês têm feito mais algumas perguntas sobre brinquedos para crianças, então, eu achei que já que ia embrulhar as prendas dela, podia discutir um bocadinho a questão das prendas de Natal para crianças. Claro que cada família tem as suas tradições, e a cada pai tem as suas crenças do que é que quer ou não dar. Eu dei algumas ideias nos vídeos de presentes, tanto no vídeo de presentes até 10 euros, como no vídeo de presentes sustentáveis, eu falei de vários tipos de prendas para crianças. Nós, na minha família, temos um género de um lema, no que toca a presentes de crianças, se calhar também porque a minha mãe é professora, e acaba por ser sempre um bocadinho o pessoal com o educacional também, e, então, nós sempre tivemos uma regra, que há três coisas fundamentais para uma criança receber no Natal, que é uma coisa para vestir, uma coisa para ler, e uma coisa para brincar. Para brincar, normalmente, é sempre aquilo que eles pedem, normalmente, quando escrevem uma carta ao pai Natal ou assim, quase sempre o que pedem em criança é um brinquedo, um jogo, seja o que for, e, portanto, normalmente, o para brincar será o que eles pedirem, eu vou provar que a me pedirem, melhor. Outra opção, novamente, é alguma coisa para ler, e, para ler, é importante também estimular a criatividade, estimular o conhecimento, estimular a leitura, e, então, é sempre bom ter uma prenda para ler, e muitas crianças por si próprias não vão pedir um livro ou não vão pedir coisas para ler, algumas sim, mas a maior parte não, e, então, é importante também dar-lhes um livro para estimular isso, e, claro, que deve ser um livro adaptado à idade, um livro que, por exemplo, se eles já estiverem a idade de leitura, um livro que seja fácil de ler, se não, um livro que seja, se calhar, com mais imagens, ou uma história que alguém possa ler, e depois alguma coisa para vestir. E o para vestir, eu sei que muitas vezes é um bocadinho mais controverso, porque há muita gente que diz que as crianças não gostam de receber roupa de presente, e, apesar de ser verdade que há muitas crianças que não gostam de receber roupa de presente, eu acho que, ao fazermos este ciclo dos três tipos de presentes, as crianças também podem entender que a roupa também é uma necessidade, que é uma coisa que os pais também têm que comprar para elas, e que também é bom receber de presente, porque a forma de as manter quentes, agasalhadas, protegidas, e que se recebem de presente, os pais também não vão ter que comprar, por exemplo, e então também é um bom presente. É uma necessidade também. E muitas vezes nós próprios, em adultos, recebemos mais roupa de presentes do que damos às crianças, ou do que as crianças recebem, e a verdade é que, se calhar, nós até precisamos menos do que as crianças, porque as crianças estão sempre a crescer, a roupa deixa de servir, ou a roupa estraga-se porque vão brincar para a escola e coisas assim, e portanto as crianças até acabam por precisar de mais de roupa do que nós. E como normalmente é uma coisa que elas não gostam tanto de receber, às vezes acaba por ser o que menos recebem, e nós que não precisamos tanto acabamos por receber mais. E então eu acho que é bom e interessante estabelecer essa ideia deste ciclo. Não tem que ser os pais a comprar os três presentes. Pode, por exemplo, os avós comprarem, por exemplo, o para vestir, porque muitas vezes os avós até gostam de comprar uma roupinha aos netos ou assim. Podem, por exemplo, os tios oferecer o para ler, os pais ou o pai natal oferecer o para brincar. Não tem que ser toda a gente a oferecer essas três coisas. Por acaso eu vou oferecer as três coisas, porque normalmente eu tenho tipo um budget estabelecido para as prendas, e neste caso as três coisas ficaram dentro do budget que eu tinha estabelecido para a pequenina, e portanto eu optei por dar as três coisas e assim fazer o círculo completo, mas não tem que ser assim. E também os pais podem sempre, no caso por exemplo de ser as prendas que vão dar os avós e assim, os pais podem criar tipo uma wish list ou assim, do que as crianças precisam. E assim é mais fácil para quem vai oferecer, saber o que é que pode comprar e o que é que dá mais jeito. Mas eu acho que ter esse tópico em pensamento é o mais importante. E dentro das ideias de presentes sustentáveis, por exemplo, eu acabei por comprar uma Barbie, esta até é a Barbie Cientista, que é para puxar um bocadinho a brasa à minha sardinha. A Cientista lá da casa oferece uma Barbie Cientista, mas é porque ela está na fase das Barbies, está na fase da brincadeira, e eu sei que ela vai gostar. Mas como eu disse, por exemplo, os brinquedos de madeira, eu acho que são um excelente presente. E a Leonora até já tem uma casinha de madeira, que foi o pai dela que fez para ela, e, portanto, ela já tem. Mas há outros brinquedos também interessantes em madeira, que são sempre ideias mais sustentáveis. E mesmo os livros, os livros de crianças acabam sempre por trazer um género de uma lição associado à história, e, portanto, acabam por ser não só uma forma de cultivar a leitura, mas também uma forma de eles aprenderem mais qualquer coisa, de falarem nos valores. Até há um livro muito interessante, que eu não consegui encontrar aqui, na colheita, mas já vi depois de já ter comprado este. Estes aqui são as histórias do João Porcalhão, que são engraçadas, é sobre hábitos maus que o João Porcalhão tem, ou hábitos porcos, e que cuidado porque eles podem se pegar a ti. Então é quase uma forma de ensinar aos miúdos o que é que é feio ao porco fazer, contando a história do João Porcalhão. E, neste caso, este é o do dinossauro, que tem o hábito de meter os dedos no nariz. Também há por causa de não lavar os dedos e etc. Portanto, esta coleção até é engraçada, mas há um que é também a ver com o plástico nos oceanos, e assim que é um tema mais atual, que eu acho também era um presente interessante. Eu vou tentar encontrar o link e deixo lá em baixo. Mas pronto, vou embrulhar estes presentes e já falamos. Também vos queria mostrar estas escovas de dentes com pei. Eu estava a precisar de comprar uma escova nova para o meu namorado ter cá em casa, porque ele de vez em quando vem cá dormir e tem cá uma escova. Já estava na altura de eu trocar. E eu normalmente uso a Foreo e o Isa 2 duas vezes ao dia religiosamente, mas também gosto de ter uma escova normal para usar, por exemplo, depois das refeições ou assim, quando quero fazer uma limpeza mais rápida ou qualquer coisa do género. Gosto sempre de ter uma opção. Eu estava a usar uma de bambu, que eu posso lhe mostrar. Estava a usar esta de bambu, que até já está a ficar manchada na madeira. Também já está na altura de trocar. Esta é da bambu. Só que a cabeça é bastante grande. Esta escova e as cerdas são um pouco duras e as minhas gengivas são algo frágeis e, portanto, eu não gosto muito de ter uma escova muito dura. Então comprei estas que são soft e são feitas de plástico reciclado e as fibras também são de origem mais natural. que falta é aqui 100%... Preciso de focar... Mas pronto, basicamente diz que as cerdas são feitas de nylon 100% de origem biológica através de plantas de castor oil que são uma fonte renovada e depois o cartão de fora também é feito a partir de cartão reciclado. O que é ótimo porque se vocês virem no supermercado a Colgate tem escovas de bambu como aquelas mas vêm também embaladas em plástico o que não é ideal. E estas aqui, a escova é de plástico só que é plástico reciclado e, portanto, também é uma forma de dar novo uso ao plástico. Estas são do supermercado. Elas custavam 3€ mas até estavam em promoção por 2,25€, acho-me. Eu comprei-as no cotidão. Já é o final do dia, minhas queridas. Eu já me vou preparar para me ir deitar e coisas assim. Eu passei imenso tempo hoje à volta de e-mails e editar vídeos e coisas do género que são, tipo, coisas que não são muito interessantes de fazer vlog. Eu não sei que vocês queiram ver montagens de computador como a do outro dia, várias vezes. Eu peço desculpa. Eu sei que esta semana os primeiros vlogs algumas podem não ter sido, assim, muito interessantes. O facto de estar com a gripe e depois esta situação do meu avô e tudo o resto acaba por tornar a semana um bocadinho complicada a adicionar às outras coisas que eu já faço, não é? Porque eu também perco algum tempo a fazer coisas que não são propriamente interessantes de fazer vlog. Mas eu tenho algumas coisas mais interessantes, planeadas. Eu espero, por exemplo, na próxima semana poder fazê-las se já estiver um pouco melhor e coisas assim. Portanto, eu tenho esperança que se torne um pouco mais interessante daqui para a frente. Felizmente acho que já estou a recuperar da gripe. Vamos ver como é que são os próximos dias. E pronto. Eu espero que vocês, mesmo assim, tenham gostado do vlog, tenham tirado algumas dicas úteis e eu vejo-vos no próximo. Tchau!